Olá, bem-vindo a esse áudio que tem como objetivo trazer dicas e reflexões para você, terapeuta holístico, aprender a se preparar emocionalmente para os atendimentos, para os desafios emocionais que encontramos dentro do consultório, com cada pessoa que chega até nós, que nos questiona na rua, buscando soluções para os seus problemas. Esse áudio também está destinado às pessoas que estão procurando se tornar terapeutas holísticos também. Um dos maiores alertas que todo terapeuta holístico deve ter é a compreensão de que o que a pessoa está vivendo nada diz respeito a ela, terapeuta. Nossas emoções são um grande desafio. Elas são um páreo duro, pois nos mostram nossos pontos fracos. Enquanto que nossos pensamentos não são visíveis aos demais, é nesse ponto que tudo começa a escancarar. As ações apenas refletem o que antes ninguém via, mas que agora se mostra pelo turbilhão de emoções. Trata-se de um dos pontos mais importantes para o nosso equilíbrio num todo. Se nos sentimos bem, é porque antes pensamos coisas boas, atraímos para nossa vida alegrias, prosperidade, paz. Afinal, é onde está o foco do nosso pensamento. Boa parte do que somos e temos vem dos nossos desequilíbrios sentimentais. Boa parte da nossa vida está associada à busca de vivermos em harmonia conosco, com os demais e o contexto no qual nos inserimos. Alcançar o sucesso nesse assunto demanda muita atenção da nossa parte. observar o que sentimos, onde e com quem estamos, facilita demais a identificação desses sentimentos, para então nós nos compreendermos, e compreendermos principalmente qual é o mecanismo que o desperta dentro de nós, para que ele venha então à tona fortemente. Não sucumbir ao primeiro impulso é um grande desafio. Facilmente somos levados a agir baseados naquilo que estamos sentindo. Dificilmente paramos para identificar qual é esse sentimento. Perguntas que ajudam muito nesses momentos são como O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Esse sentimento aflora sempre nessas mesmas circunstâncias e com essas pessoas? O que é? É raiva? É mágoa? É tristeza? É orgulho? O que tenho que aprender com esses sentimentos? O que penso sobre isso? Abrir um diálogo consigo mesmo facilita e impurta o caminho de volta ao nosso eixo de equilíbrio. Porém, é preciso escolher sair do piloto automático. É preciso decidir rever nossa vida. Olhando ela como se estivéssemos nascendo nesse exato instante. A observação é a base desse diálogo com o seu eu interior, com a sua consciência, com a sua verdade interior, ou seja, a sua espiritualidade. Sem prestar atenção, não há o que ser debatido consigo mesmo. Sem olhar atentamente ao seu redor, não há como detectar situações que se repetem há anos. Sem vontade, desistimos no meio do caminho. Somos engolidos pela alienação, do senso comum, que só seguem o fluxo do todo, sem questionar absolutamente nada. Alcançar a maturidade na forma de se sentir perante os acontecimentos da vida é um grande desafio, seguido pelo não sucumbir dessas emoções. Por isso, enquanto não decidimos olhar mais a fundo o que está se passando de verdade, não há como sequer enxergar o que precisamos fazer para mudar nossa forma de viver, baseada em reações emocionais, muitas vezes infantis, barbares, arrogantes, de vítimas. O primeiro passo, portanto, é querer dar um basta em sentimentos que nos perturbam. E isso há muito tempo. Na verdade, esses sentimentos já fazem parte do nosso dia a dia. Nós é que não prestamos atenção ou observamos que eles estão nesse nosso contexto diário. Quando deixamos o sofrimento nascer, é porque antes decidimos não ver o que se passa ao nosso redor. Por consequência, o não aprendizado exige outra forma, normalmente mais intensa, de nos chamar a atenção. Ou seja, a dor aumenta. A situação se repete. E lá estamos nós, de novo, consternados, vivenciando aquela mesma situação que é mascarada por pessoas diferentes, locais diferentes, mas o sentimento, o aprendizado é o mesmo. O segredo para que nossas emoções se tornem nossa aliada e não nossa inimiga está em justamente nós queremos entendê-las, não negá-las. Aceitar que elas existem e não são à toa. Há um motivo por trás disso tudo. E esse motivo é a nossa evolução. Crescer demanda saber priorizar o que é realmente importante, ou seja, nós mesmos. Cultivar o amor próprio, o respeito a si mesmo, se valorizando e se respeitando, não é um ato individualista. Muito pelo contrário. Trata-se de investir na sua autêntica verdade interior. Se conhecer é a chave para a libertação de padrões emocionais repetitivos que nos incomodam há muito tempo. Afinal, só a verdade é capaz de nos libertar com compaixão, com perdão, com humildade, com amor, o verdadeiro amor, o incondicional. Não há nada mais perigoso do que não acreditar em si mesmo, perder o elo com a sua identidade interior. As emoções nos lembram o quanto não é possível controlá-las à força. Embora possam ser sufocadas, em algum momento elas extravasam de maneira desequilibrada. É preciso aprender com elas, respeitando a sua força, buscando dentro de nós mesmos a vontade de desbravar terras desconhecidas e que com certeza irão nos desacomodar. A compreensão demanda revermos nossas verdades, sair da nossa zona de conforto para com neutralidade ver o que há além das emoções surgidas a partir das pessoas com quem convivemos, das nossas características pessoais, do mundo ao qual estamos inseridos. Nossos desejos não são realizados ao bel prazer, levados pelo afã do momento. Nem sempre o que desejamos ardentemente é o melhor para nós, é o melhor para o nosso consultante. Nas profundezas das nossas emoções ocultas, aos olhares desavisados, está um dos principais motivos de termos nascido, o equilíbrio dos nossos sentimentos, em nome do que já sentimos, sucumbimos ao primeiro impulso e agimos de maneira impensada ou motivados pelo nosso eu inferior, resultando assim em uma necessidade de retornar às muitas existências, incluindo essa atual, para resgatar justamente os equívocos do nosso passado. A verdade está posta para quem quiser ver. Nada é velado. As informações estão escancaradas. Basta querer enxergar. Vivemos em uma época privilegiada, onde podemos frequentar grupos de estudo, participar de vivências, realizar cursos, assistir palestras e, em casos mais extremos, ter acesso a terapias complementares e reencarnacionistas individuais, sem sermos condenados à forca ou queimados em uma fogueira, em praça pública, como já aconteceu no passado. Todos nós temos dentro de nós a capacidade de materializar nossos sonhos. Basta acreditar em si, mergulhar na sua proposta de vida, esquecendo as dos demais que estão ao seu redor e focar, com simplicidade e objetividade, naquilo que as pessoas estão buscando aprender, naquilo que as nossas emoções têm a nos ensinar, que na verdade é um dos principais motivos que nós viemos parar aqui nesse planeta Terra, que nós viemos curar. Então, é preciso compreender que quando nós estamos diante dos desafios das pessoas que chegam até nós, muitas vezes essas pessoas trazem os mesmos desafios que nós terapeutas também temos em nossas vidas. É interessante perceber que nós somos um imã e nós atraímos para nossa existência pessoas afins até mesmo na profissão. E quando uma pessoa chega até nós com tantos desafios, nós precisamos compreender que aquelas situações que a pessoa está vivenciando são apenas o resultado das suas escolhas anteriormente. São escolhas baseadas em se manter no piloto automático, são decisões baseadas em manter o orgulho junto a si mesmas, são decisões que afastam ela da sua própria missão, pois é muito mais fácil se manter numa zona de conforto, no comodismo de onde se encontram, do que buscar dia após dia ser uma pessoa melhor, prestando atenção aos sentimentos que ela tem, que surgem em diante de cada situação e de cada pessoa que cruza o seu caminho. Então essas pessoas, elas optaram em realmente acabar não prestando atenção ao que a vida está mostrando no seu dia a dia. Então quando nós encontramos dentro do consultório, em cada pessoa que chega até nós e que nos questiona buscando soluções para os seus problemas, nós precisamos ter neutralidade. Nós temos que ter o universalismo como uma bandeira, procurando não nos vincular a religião alguma, para inclusive trazer credibilidade para essas pessoas que chegam até nós. e assim conseguirmos fazer com que elas se ajudem a partir das dicas, das metodologias, instrumentos que nós vamos usando no nosso dia a dia dentro de consultórios com elas. Música 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 Música